Você aí, tá procurando as melhores contas de eFootball 2025 Mobile? Não se preocupe, eu tenho o lugar certo pra você encontrar. É o grupo do Otton Luiz. Entre agora, é 100% confiável e fale o que veio pelo JL pra você conseguir ter aquele tratamento especial. Então, maninhos, o que vocês estão esperando, hein? Vão no link agora que tá aqui no comentário fixado, vão lá no grupo do Otton Luiz e aproveitem, manos. Porque, simplesmente, tem só as melhores contas do eFootball no momento, cara. Tá top demais. Vai lá, hein? E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de eFootball 2025 Mobile, trazendo pra vocês todas as informações após a manutenção dessa semana. Chegaram novos jogadores grátis, uma nova campanha. Sim, caras, é a campanha que você tá pensando mesmo. E também moedas, né? Que você tá gostando demais dessa nova Konami, né? Abrindo a mão toda semana e tome moeda e tome moeda. Isso tá excelente. Todo mundo tá gostando. Ninguém reclama disso aí, né, mano? Então, a gente vai ter muita coisa. Então, vem comigo que eu já vou te mostrar o que tem nessa nova campanha e o que a gente vai ganhar. O que chegou no jogo. Já chega deixando o like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E também me segue nas redes sociais, arroba JTL Esportes. Mas, antes da gente ir pro nosso vídeo, eu quero dar um super recado pra você. Que é sobre a LS Internet Limitada. Que é o serviço de internet móvel do momento. E você pode utilizar o mês todo, sem se preocupar, se seus dados vão terminar. Sim, caras. Por isso que se chama Internet Limitada, né, mano? Isso é muito top. Eles têm um plano certo pra você. Acesse agora. O link tá aqui na descrição. E vem pra LS você também utilizar, tanto no Android como no iOS, esse serviço top de internet limitada do momento. Vem também pra LS. E agora, nós vamos pro vídeo ver tudo que tá rolando no iFootball 2025 Mobile. E bom, manos, entrando no jogo hoje pela primeira vez, vocês já veem aí, né, uma nova box. Sim, uma box de Showtimes. É, cara. Showtime Red World Players. Com o Callie Walker, o Maino e o Gavi, tá? Isso é muito interessante, porque são os novos Showtime chegando aí, né, depois do Messi Grátis. Quando eu não tinha trazido mais esses novos Showtime, né? Ela trouxe uma box de Showtime, porém, com o design antigo. E agora ela trouxe a nova box com os novos designs do Showtime. E com habilidades especiais. Passe visionário no Gavi e o xerifão ali no nosso queridíssimo Callie Walker. E uma diferencial desse Callie Walker é que ele é zagueiro defensivo. Isso mesmo, diferente das outras versões do Callie Walker, que é mais ofensivo, né? E esses daí são os jogadores em destaque pra essa semana por enquanto. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar os épocos que vêm por aí. Então, a gente tem uma nova campanha, né? O login normal e uma nova campanha. Promoção de 800 milhões de downloads. E como vocês estão vendo, essa promoção já vai te dar o que ali? Moedas. Essa semana você já ganha no bônus de login ali, ó. 100 moedinhas. Isso mesmo, ó. 10 mais 10, 20. Mais 20, 40. Mais 10, ali. 50. Mais 30, 80. Mais 10, 90. Mais 10, 100 moedas. Então, faça login todo dia para ganhar as moedinhas. Então, aqui, ó. Como vocês estão vendo, é um período de promoção de uma semana com moedas. Calma que não tem mais, tá? Isso foi só o começo. Vocês também vão ganhar o Bruno Fernandes, né? Que pra muita gente vai ajudar quem é iniciante. E pra muita gente vai apenas transformar em ímpeto selecionado, né, mano? Então, temos aqui esse Bruno Fernandes. Temos a pesquisa, galera, de jogabilidade. Isso é muito importante, galera. Porque aqui é onde tá aquela parte e a parada aí da assistência inteligente. Sim. Você vem aqui, ó. Toca em pesquisa sobre jogabilidade. Vai abrir pra você aqui, ó. Tá? O site. Você vai selecionar a linguagem, né? Aí você vai colocar português do Brasil, português BR. Tá? Selecionar uma residência. Aí você coloca as Américas ou The Americas. Se você não tiver traduzido. Selecionar uma região. Aí você vai colocar aqui outro, né? Porque a gente não mora na Califórnia, né, mano? Então, outro. Aí você vem aqui embaixo. Concorda e confirma. E a pesquisa, mano, ela é muito importante, tá? Porque ela fala sobre toda a jogabilidade do jogo. Então, respondam com paciência. Coloca sua idade, né? E aí vai para as perguntas depois que você selecionar idade, país, região, estudo. Vai selecionando e vai começar as perguntas. Em qual plataforma você joga? É o mobile. Se você joga no Playstation, bota Playstation, entendeu? Xbox, bota Xbox. No Windows, Windows e Steam, Steam. Tá bom? Coloca aí. Quais os filtros de organização de partida? Aumentar a área aos poucos ou buscar perto? Eu coloco buscar perto porque sempre vai achar adversários aí que estão mais próximos e com a internet bem parecida. Quantas partidas você já jogou de eFootball? 11 ou mais, né, mano? Você é louco. Muito mais. Que tipo de controle você usa? Como eu jogo no mobile, eu uso o controle virtual. Você que usa tocar e deslizar, você coloca tocar e deslizar. Eu uso o virtual, tá? Ó, ao usar os comandos de controle virtual, que tipo de controle de defesa você usa? Eu uso o normal, tá bom? Se você usa pressão, você coloca pressão. Você joga com assistência inteligente ligada e essa é a única pergunta sobre assistência inteligente, galera. Isso mesmo que você acabou de ouvir. É só essa. Então, galera, por favor, pelo amor de Deus, se você não quer que essa assistência inteligente desgraçada seja colocada em todos os modos, coloca desligada, tá? Coloca desligada, tá bom? Que essa assistência inteligente aí, vocês já viram, né, como é. Nos eventos, beleza. Coloca, deixa lá nos eventos, mas trazer essa assistência inteligente pra ranqueada é um absurdo. Então, coloca desligada, porque realmente eu só jogo com ela desligada. Eu só jogo com ela ligada quando o evento é obrigatório, tá? Então, página seguinte. E aí, vocês vão respondendo, galera. Todos os comentários aqui, eles falam muito sobre jogabilidade. Por exemplo, ó, leiam com atenção. Existe uma diferença na capacidade de drible dos jogadores? O quanto você concorda com essa afirmação? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem diferença entre um cara que dribla muito, como o Neymar, né, e o Messi, por exemplo, e um cara que dribla pouco, como o Haaland. Então, sim, existe diferença na capacidade de drible dos jogadores. Existe, sim. A gente vê essa diferença, claro, quando o jogador sabe driblar e quando ele não sabe, né? O drible sai mais rápido em quem sabe driblar e quem não sabe o drible sai mais lento, né? Ou seja, jogadores que tem pouco drible, driblam mais lento e, em consequência disso, vão perder a bola, né? Quando tentam driblar. Eu concordo totalmente. Então, você vai respondendo essas perguntas aí. É muito importante que é sobre a jogabilidade. Então, quanto mais você estiver satisfeito com as coisas que estão aqui, né? A Konami vai pensar que tá tudo ok. E, sim, muita coisa daqui tá ok pra mim. Estou bastante satisfeito com a nova jogabilidade. O problema do jogo quase todo se torna quando a gente vai pro online, né? E os comandos, às vezes, não respondem direito por causa do servidor. Mas, nessa versão 25, eu gostei demais. E, pra mim, eu estou bastante satisfeito. A maioria das perguntas aqui, eu já fiz uma resposta da minha outra conta, né? A maioria das perguntas que eu respondi aqui, estou bastante satisfeito. Só acho que umas 4 perguntas ou 3 perguntas, mais ou menos, ali, que eu não estava satisfeito. Mas o restante, mano, eu tô muito satisfeito com essa pesquisa aí também que a Konami tá fazendo. Então, deixem aí, galera. Deixem aí, tá? Seu feedback nessa pesquisa da Konami. Não esqueçam de responder. É muito importante, tá? Voltando aqui pro jogo, mano. Vamos voltar pro jogo aqui. E a gente tem mais coisas pra mostrar pra vocês. Vamos receber aqui o Bruno Fernandes, ó. Olha lá. Vamos receber o Bruno Fernandes. Que eu vou falar pra vocês sobre a campanha de 800 milhões de downloads. E tá aí o Brunão Fernandão, tá? Pra vocês, tá bom? Que vai virar, que vai virar imediatamente aqui, token de impeto selecionado, né, mano? Pelo amor de Deus. Ninguém vai usar isso aqui, não. Mas calma, que se você é novato no jogo, eu também vou fazer uma melhor ficha pra você usar esse Bruno Fernandes aí. Mas não nesse vídeo, tá? Vai ter um vídeo específico só pras fichas dos jogadores que chegaram, tá bom? E aí, mano, nessa promoção, como vocês estão vendo ali, a gente tem as 100 moedas de bônus especial de login. A gente tem também 3 semanas com essa campanha. Então, sim, ela começa hoje. Ela vai te dar um Bruno Fernandes. Depois, ela vai te dar um Delete. E depois, ela vai te dar um Zirx. Ou seja, toda semana, vocês vão ganhar um jogador. Então, nesse dia 3, que foi hoje, né, ganhamos aí um Bruno Fernandes. Semana que vem, dia 9, no dia do update, né, da manutenção aí, que vai ser no dia 10, né, a gente vai ganhar o Delete. E no dia 16, a gente vai ganhar o Zirx. Então, toda semana, um jogador chegando gratuito no bônus de login, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter essa campanha, tá? Teremos também, galera, um bônus especial de login, começando com as moedas. Então, a cada 7 dias, teremos um novo bônus. Essa semana são as moedas. Semana que vem, são os programas de treino de habilidade. 7 programas de treino, 1 por dia. E depois, os programas de treino de posição. 7 por dia também. Dessa vez, eu pego ali no Roh Ennis, né, o segundo atacante. Assim, eu espero, tá bom? Então, faça login no jogo 7 vezes, para conseguir os prêmios. E é na mesma data dos jogadores que vocês vão receber. Hoje, recebemos o Bruno Fernandes e começou a campanha de moedas. Os logins de moedas. E semana que vem, a gente recebe o Delete e começa o login de treino de habilidade. Na outra semana, a gente recebe o Zirxie e começa o login de programas de treino de posição. Temos os novos objetivos de promoção, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. O participio de eventos disponíveis e da Liga de Futebol. E tem que concluir todos os objetivos. Os objetivos, mano, estarão disponíveis em fases, assim também como os jogadores de Elite e Zirxie. Eles chegarão todos juntos, um por semana, né? Os objetivos novos chegarão dia 9 e dia 16. Então, toda semana chegarão novos objetivos. Se você não completar, então não se preocupe. E semana que vem chegam mais e dia 16 também chegam mais objetivos. Temos 300 moedas nos objetivos, tokens aleatórios de ímpeto, programas de treino de habilidade, 6, né? Os tokens são 2, programas de treino de posição, mais 4 programas de treino ali. 180 mil de EXP, de preparador de experiência e 260 mil GP. Então, cara, a gente consegue aí bastante itens nas missões. Então, você vem daqui na missão, além das 100 moedas que a gente vai ganhar no bonus login, nós temos mais 300 moedas aqui nas missões. Então, só de fazer login, você já completa uma missão ali, ó. E a gente tem já 50 moedas aqui de cara, ó, no evento temático. Então, para ganhar essas 50 moedas, você tem que vencer as partidas do evento temático. Então, aqui, ó, ele te dá a quantidade de 3 partidas para você vencer. Aí, você ganha 50 moedas e um programa de treino de habilidade. E onde estão as outras? As outras moedas estão aqui, a concluir todos os objetivos, né? Você ganha mais 50 ali, ó, tá? Ganhando mais 50, você dá 100 ali, né? Mais 50, 150. Mais 50, 200. E aí, ó, você vê já 200 moedas aqui, né? Nossa, aqui já tem 200 moedas. Então, as outras 100, galera, devem chegar, né, junto, né, com, no caso, a semana que vem, né? Junto com a semana que vem, para que a gente consiga concluir todos os objetivos, ó. Vou pegar aqui o item. Então, ó, nessa partida com a IA, aqui só tem GP, aqui só tem GP. Aqui é só GP também. Então, aqui, mano, ó, provavelmente a gente só deva receber as moedas, ó, tá vendo, ó? A gente só deva receber o restante das moedas próxima semana. Então, não se preocupe se você não está conseguindo pegar todas as moedas e concluir todos os objetivos, porque serão 3 semanas de campanha para a gente conseguir, ó. Então, chegarão mais objetivos aí, mais missões para a gente conseguir todas as moedas. Tá certo, galera? Então, espero que vocês tenham entendido aí, ó. A gente tem também, galera, aqui na campanha de 800 milhões, né, ainda na campanha de 800 milhões, temos aqui, ó, eventos, né, ó, além dos objetivos, pontos por experiência em 8 vezes. Os pontos serão multiplicados em 8 vezes ao jogar os eventos que tem aquele ícone de 8, tá? Então, isso é legal. Se você está querendo treinar algum jogador, eles ganharão muita experiência jogando os eventos. Menos o Minha Liga está qualificado para isso. Mas todos os eventos que estiverem rolando, você vai poder ganhar mais experiência, tá? Você pode jogar os eventos e na Liga e Futebol, também está valendo. Evento de turnê especial, onde a gente vai ganhar ali um programa de treino de posição, um programa de treino de habilidade, 80 mil de XP e 120 mil GP, tá? Ao fazer 5.800 pontos. Evento de desafio especial Golden Goal. Esse evento só vai chegar dia 16, ele não está disponível agora, infelizmente, mas ele é muito top, é um evento de gol de ouro, né, mano? Ele vai chegar dia 16 apenas e vocês vão ganhar aí, ó, um token de ímpeto aleatório e 20 mil de XP nesse evento, tá bom? Então, o evento de gol de ouro é aquele que fizer o gol primeiro, né, vence a partida. Evento temático especial, Legend. Ele vai chegar também só dia 16. Esse evento é onde você enfrenta a IA no nível mais alto do jogo, né, no Lenda e no Superaster e ganha ali um token de ímpeto aleatório e 20 mil de EXP, tá certo? Então, essa é a campanha de 800 milhões de downloads. Fraquinha? Fraquinha, né, mano? Fraquinha, né, a campanha, mas os prêmios que tem nela são bons, né? Deveria ter épico grátis? Deveria. Deveria ter mais coisas? Deveria, mas não está ruim, tá? Não reclame, porque realmente é uma campanha aí interessante, tá? Com as moedinhas. Aviso de novo evento de assistência inteligente, tá? Como eu estou falando para vocês já faz uns três dias. Hoje, né, às 23 horas, dia 3 do 10, chega esse eventinho aí maravilhoso, cara. Isso mesmo. Esse evento maravilhoso Smart Assist Trial Vol. 3, tá? Ali está falando 2 horas da manhã, né, dia 4 do 10, 2 horas da manhã e está falando UTC ali. Então, se é UTC, a gente terá um horário aí, é 11 da noite, né, mano? 11 da noite do dia 3, tá? Se não chegar às 11, vai chegar às 2 horas mesmo ali. Mas está escrito ali, 2 horas, tá? Para chegar esse eventinho maravilhoso para a gente. Um evento com assistência inteligente opcional, tá? Você pode ligar ou desligar. É um evento de ranking, onde você vai ganhar ali, ó, muitos itens, tá? De ímpeto selecionado. Então, joga em um evento, que é um evento de ranking. Você vai poder jogar e aí ter a classificação por saldo de gol, por vitória, empate e derrota. Vitória ganha 3 pontos, empate 1 ponto e é de pontos corridos, né? E derrota não ganha nada. Então, é um evento top e legal e eu vou jogar muito com vocês. Espero que não tenha limite de tempo, né? É muito chato quando esses eventos têm limite de tempo. Falando em eventos, chegou o evento aqui, ó, PVP Spanish Clubs. Que vai te dar as tão sonhadas 50 moedinhas, isso mesmo. Mais 50 moedinhas para vocês aqui, galera. Então, a gente tem bastante moeda com o nome dando aí, né? Moeda. E aqui contra a IA, chegou um evento novo chamado Partners Clubs. É o evento de turnê, onde você tem que fazer aí os 5.800 pontos, ó. Para ganhar todos os prêmios, tá? E ele tem experiência em 8 vezes, né, mano? Está multiplicado em 8 vezes. É evento United Team. Um evento contra a IA de co-op, né? Então, vocês ganham bastante prêmios também aí, tá? E o evento Spanish Clubs aqui. Que é onde está te dando o giro grátis na box de destaques da semana, tá, cara? Então, aí a gente tem esse giro grátis. Tem 500 e futebol points. Tem 30 mil GP ali, tá bom? Então, esses são os eventos que chegaram, tá, pessoal? Esses são os eventos aí. Temos também, manos, aqui, ó. Tá? Os novos jogadores. Sim, não podemos esquecer. Novos jogadores que chegaram. Tá certo? Chegou o Hardworking Players. Esses jogadores são bem interessantes, tá? O Gavi vem aí, ó, com o motor do time, mais dois, podendo colocar mais um ímpeto. O Mainu vem aí com o nosso queridíssimo duelo, podendo colocar mais um ímpeto. E o nosso queridíssimo Kyle Walker vem aí com agilidade, mais dois, podendo colocar mais um ímpeto. Lembrando também que eles têm habilidades. O Kyle Walker aqui tem o xerifão, ó. Com uma habilidade aqui, ó. O xerifão, habilidade principal. E o nosso queridíssimo Gavi tem o passe visionário. Ali, ó. Passe visionário com uma habilidade principal. Então, são cartinhas bem bugadinhas. Cartinhas bem interessantes aí. Nos destaques da semana, nós tivemos uma surpresa. Todo mundo achava que era puro Hash. E chegou aí o Keito Nakamura. Também achávamos que viesse algum jogador do Arsenal como Trossard. E veio o Julian Timber. A gente achava que vinha o Polo Cevski, que tirou nota 10. Veio o Van der Veen. E veio o Palmer, Jonathan Davi, Mark Mainan e outros jogadores também. O Mainan é um jogador bem interessante, cara. Ele tem uma ficha bem interessante. Tem bom reflexo e bom alcance. Tá? E ele é um jogador sempre chato de fazer gol. O Palmer veio uma cartinha muito boa. Eu gostei dessa cartinha do Palmer. Vem com uma finalização muito top. Veio uma cartinha rápida, né? E veio uma cartinha muito boa mesmo. E o Van der Veen, a gente nem precisa nem falar, né? É um super zagueiro. Um zagueiro rápido. Um zagueiro muito bom, tá? E, cara, é muito difícil ter jogadores bons, tá? Nesse nível. E aí, a gente tem ali o Jonathan Davi com boa finalização. A gente tem um Jonathan Davi rápido, ó. Tá vendo ali, ó. 91 de velocidade. Colocando o time, deve ir a 94 por aí, tá? Com aceleração ali, dependendo do técnico, né? E aí, manos, é um jogador interessante. Então, temos aí o Palmer, o Van der Veen, o Davi, o Mainan. São os quatro principais. E por isso, eles ficam até em cima da box. O restante ali, eu não gostei muito, não. Esse link aí de centroavante aqui é bem louco, né? Mas tá aí, ó. Bem lento, na verdade, né? Não gosto de centroavante lento. E aí, a gente tem esses quatro de cima aí que estão valendo a pena, tá? Nos destaques. Temos uma nova box da Trend All Super League. Que eu falei que quando eu ia fazer alguma campanha com a Liga da Turquia, foi dito e feito. Trouxe aí a Trend All Super League com alguns jogadores pra vocês contratarem, né? Temos aí, ó. Igual aquela do Brasileirão, né? Ela trouxe essa box agora pra gente contratar, né? Aí, tá bom? E aí, manos. Esses são os jogadores e tudo que tem chegou no jogo essa semana, tá? E no pênalti diário, vamos bater mais um pênalti aqui. Né, manos? Mais um penal. Vamos ver quando o goleiro vai cair hoje. Será que o goleiro cai pra esquerda? Será que o goleiro cai pra direita? Bora ver, goleirinho. Bora ver, goleirinho. Ficou paradinho, ficou paradinho. Bora. É, não deu pra você, goleirão. Não deu pra você, goleirão. E aí, a gente consegue mais aí uma volta, né, mano? A gente consegue mais uma volta. E hoje a gente pega mais um giro ali do Drogba, né? Da box do Drogba, tá? Aqui, ó. Mais um giro da box do Drogba. Deixa aí embaixo nos comentários se você já pegou o Drogba. E se você já pegou o Tony Adams ou o Beckham. Comente aí, hein? E aí, manos? Isso é tudo que chegou no jogo, né? Não temos novos jogadores na lojinha. Não temos novos pacotes, né? Isso deve chegar a próxima semana. Que é quando começa o novo update, né? A versão 4.1. Então, melhoria nos goleiros e tudo isso, galera. É só semana que vem, tá? Na versão 4.1. Então, não fique esperando nessa versão, não. E aí, manos? Vamos fazer o que agora? Mostrar pra vocês quem são os jogadores da próxima semana, né, cara? Sim, viram novos jogadores épicos pra substituir aqui. Essa box English League Attackers. E quem são os jogadores? Bom, manos? Os jogadores serão os National Guardians. Trazendo pra gente o Schmeichel. Mais uma versão muito roubada do Schmeichel. O Filipe Lan. Uma versão muito roubada do Filipe Lan. E também o nosso queridíssimo Fábio Cannavaro. O Cannavaro eu não gosto muito porque é um zagueiro baixinho. Mas se é uma ficha interessante, é usável também, né? Muito contato físico, por exemplo, vai ser bem usável, tá? Uma cartinha boa. O Cannavaro, muita gente usa. O Filipe Lan é muito interessante. Porque eu não tenho nenhuma versão. E o Schmeichel, cara, não tem nem o que falar, né? Melhor goleiro do jogo, né, mano? Melhor goleiro do jogo. Simplesmente insano. Então esses são os jogadores que vêm essa semana pra substituir a English League Attackers. Serão o National Guardians. E também tem outros jogadores que vêm junto com eles. Como vocês estão vendo na imagem aí. São esses jogadores aí que não são muito interessantes, né? Realmente o que interessa vai ser os épicos. Mas aí tem esses bagels que vêm juntos aí, tá? E agora vamos para o Pack Open, né, mano? Vamos tentar tirar o Palmer aqui. Vamos tentar tirar o Kyle Walker aqui. E, bom, manos, agora eu abasteci. E a gente vai tentar primeiro aqui na box de destaques da semana, né? Vamos tentar tirar esse Jonathan Davi e esse Cole Palmer. Eu quero mais o Cole Palmer porque eu uso muito nos eventos. E a gente pegou de primeira ali o Sérgio Gomes. Nossa. Grande Sérgio Gomes. Ai, ai, Sérgio Gomes. A culpa não é sua, Sérgio Gomes, tá? A culpa não é sua. Vai virar token selecionado. É isso mesmo. E bora lá, manos. Mais um. Mais um aqui. Cole Palmer ou Jonathan Davi, vem. Cole Palmer ou Jonathan Davi. Vamos. Vamos. Vem, meu garoto. Vem, meu garoto. Vem, meu garoto. Vem, meu gar... Toma no... Brad White. Caraca, mano. Aí a gente vai dar uma olhada na ficha do zagueiro, ó. A gente vai dar uma olhada, né? Defensor, né? Olha lá. Ó. É um zagueiro que não é tão ruim, né, mano? É um zagueiro que não é tão ruim. Mas olha só o salto do cara, mano. Deixa eu ver a altura dele aqui, ó. 1,95m. É um zagueiro que não é tão ruim, ó. É até interessante para pessoas aí que estão começando, né, mano? A ficha dele defensiva não é ruim também, não. Tá vendo ali, ó? A ficha dele defensiva não é ruim. Ele é um jogador interessante. Porém, ele é, digamos assim, é mais iniciante, né, mano? Então, para mim, não dá, cara. É mais um aí que vai para o saco, infelizmente, tá? Para virar token de ímpeto selecionado. Claro que ajuda muita gente. Pessoas que não têm um time tão bom, tá? E depois eu vou olhar as melhores fichas desses jogadores para falar para vocês que realmente vale a pena contratar, tá bom? E o último giro. E ainda vai sobrar mais um ali do evento, né? E vamos ver agora que eu acho que agora vem um palmer, hein? Acho que agora vem um palmer ali, ó. Acho que agora vem um palmer, deu um sender ali, né? Bonito. Ó, ó. Como é, amigo? Bacanagem, cara. Três bagres. Nossa, que que é isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? E agora nós vamos para o pack aqui. No showtime, né, mano? Caraca, eu deveria ter um pouco mais de moeda para fazer um giro de 900. Mas está aí, tá? Vamos ordenar a composição. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Hard working. Vamos lá. Primeiro giro. E acho que veio um bagre ali. E a gente pegou o Holocelso de novo, mano. Nossa, meu Deus. Não, Konami, não. Manda alguém aí, cara. Manda alguém. Mais um. Eita, goleiro. Vixe. Vixe. Não. Calma, calma. Vamos colocar aqui pontuação geral de novo. Meu Deus. Não acredito no negócio desse. Mais um. Vamos. Eita, nós. Rapaz, a Konami está trazendo muito desses caras do Betis, hein? Será que eles vão ter algum contrato com o Betis? Mais um. Ih! Ah! Uhul! Veio um, cara. Quem será, mano? Quem será dos três, mano? Ô, louco! Cali Walker! Nossa, mano. O principal da box, mano, é o Cali Walker. A ficha desse Cali Walker, galera, está muito roubada, tá, pessoal? A ficha desse Cali Walker aí está simplesmente sinistra. Eu quero demais esse Cali Walker para o meu time. Recomendo muito vocês pegarem esse Cali Walker. E se você aí tiver a chance, vai em busca. Porque esse Cali Walker está simplesmente absurdo, mano. Absurdo. Que ficha perfeita, mano. Esse Cali Walker é muito bom. E vamos bloquear aqui, né? Porque depois a gente vai fazer a melhor ficha para ele. Cara, pegamos o Cali Walker. Sobrou 100 aqui. Não vou deixar para lá, não. Vou girar. E quem sabe ele não vem mais um, né? E aí a Konami não vai me dar dois seguidos nem que a vaca toça. E, mano, pegamos o Cali Walker. Muito obrigado, Konami. Você é maravilhosa. Você é perfeita. Que empresa braba. Que empresa deliciosa. Eu te amo. Isso tudo acaba depois da primeira raiva. Mas é assim mesmo, tá? Tamo junto, mano. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu e gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever, tá? Depois a gente vai fazer gameplay com esse Cali Walker aí. Porém, geralmente eu faço mais nas lives, tá, galera? Se você não vê muita gameplay aqui no canal, é porque todo dia eu estou jogando tipo 5, 6 horas junto com a galera. E ao vivo, né? Você que não acompanha as lives, às vezes eu faço uns compilados de melhores momentos, tá? Mas é porque realmente todo dia sai vídeo e aí fica muito imprensado fazer vídeos de gameplay. Mas eu estou tentando cada vez mais agora trazer gameplay pra vocês. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixou o like e se inscreve aqui em cima logo do canal. E do outro lado ali, vídeos anteriores bombando. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho